Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agazo e estamos aqui com mais Steady Titans, os mini titãs da segunda temporada, cara. Se você não viu os vídeos anteriores, tem link na descrição e nos comentários pra você poder assistir todos eles e ficar em dia. Antes da gente começar, clica nesse joinha mitológico aí e vamos ver se a nossa meta de likes passa dos 5 mil likes, né? A gente tá ficando muito doido, mas eu tenho certeza que a gente consegue, então clica no joinha, compartilha com os amigos e vamos que vamos, porque estamos aqui exatamente onde a gente parou na gameplay passada, enfrentando Tony Tofu, o cara que adora Tofus. Inclusive a gente vai falar, quando ele fala, hum, Tofu, ele só fala de Tofu, ele é tipo aquele cara que gosta tanto de um troço que só tem esse assunto. Vocês conhecem gente assim? Você vai lá falar de qualquer coisa, tipo assim, eita, bom dia, Tofu, não, Tofu não é, é extremamente irritante. Abrimos mais um bueiro aqui, cara, e temos um jovem para conversar. Qual é a boa, Robin? O cara é level 10, então a gente vai perder a farofa, a Speedy, não é o momento pra gente enfrentar esse momento, né jovem? Fica aí tranquilo, daqui a pouco a gente pega level 10 e voltamos para aquela partida completamente justa, velho. Afinal de contas, a gente tem que ter justiça aí na parada. Vamos então, cara, procurar mais quests e resolver algumas coisas nessa gameplay. A noite é uma criança e acabou de chegar, velhos, e eu tô vendo que vai ter uma promoção aqui, só que pelo que eu me lembro, só tem uma loja, eita, peraí, 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 grande inauguração de nova loja, cara. Continua seguindo aqui nesse caminho que a gente vai chegar nessa nova loja, vamos ver se tem mais bonecos, porque precisamos de mais e mais bonecos sempre. Opa, 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 peraí, mais uma caçamba de lixo aqui. Ué, já pode ir nesse bairro aqui, cara? Que loucura, então vamos lá, vamos tentar ver se dá pra entrar nesse bairro, porque afinal de contas tem uma loja sendo inaugurada. Ó, um bairro interessante, talvez não dê pra fazer muita coisa aqui. Eles abriram esse bairro provavelmente por causa do torneio que tem ali embaixo, cara. Ok, então a loja que foi inaugurada aí, peraí, 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 vamos pegar esse poeiro aqui também. Show de bola, porque afinal de contas os poeiros depois ajudam a gente a fazer o Fast Travel, a viagem rápida. E essa aqui é a loja inaugurada, é a grande loja das interrogações, onde a gente compra os bonecos todos aleatórios e joga com uma sorte. Olha só que loja é essa, tem mais aqui, eita, aqui a gente tem um boneco que vale mil conto e a gente joga com a sorte também. Ainda tá meio vazio, essa aqui tá meio vazio, não tem muita gente, vamos comprar esse boneco aqui, cara. Só na ousadinha e alegria, jogar todo o nosso dinheiro fora assim, na sorte, de uma só vez, tá bom, né? Vamos lá, ir ao caixa, um boneco dourado, um boneco diferenciado e a gente vai abrir. Vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo levantar a mão pra cima para torcer por nós. Robin do multiverso, cara, ok, né, a gente não vai usar, mas é bom, personagens do multiverso são bonitos de olhar para eles. Normalmente não são tão poderosos, não, mas são muito loucos o design deles, quer dizer, eu adoro os personagens do multiverso nesse sentido, mas acaba ficando no nosso computador guardado aí pra fazer uma referência a Pokémon. E aqui, caras, é aquilo que eu falei pra vocês. Eita, pera aí que a gente tem um brilhinho aqui pra poder apertar mais grana pra gente. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês, ó, caminçando. Então provavelmente daqui a pouco vem o torneio da Liga da Justiça, que é aquele que a gente precisa pegar level 50 pra pegar o último dos personagens. Então vamos voltar a sair desse bairro, já que vimos a loja inaugurada, e voltar para onde a gente estava. Nada melhor do que a ousadia de se explorar o bairro sombrio na parte da noite, e achamos no lixo um boneco aleatório. Vamos lá, vamos torcer pra que dê certo. E... Ó, é o Doutor Luz, cara. O Doutor Luz é um grande personagem aí que tem poderes de cura e tudo mais. A gente já sabe do potencial do Doutor Luz, porque ele foi parte do nosso time durante muito tempo lá na primeira temporada. Olha só, mais uma lixeira, aí, 5 de 8 caçambas encontradas. E tem uma loja aqui que também é 24 horas. Que maravilha, cara. E mais personagens. Ó, mais uma caçambinha aqui. Tamo quase completando a quest das caçambas, faltam apenas duas. É isso aí, explorando e encontrando as caçambas de lixo. Caro amigo, espero que tudo esteja bem com você, merou? Mas Scamiandre, sou um príncipe de Tamarã. Tenho uma ótima oportunidade de negócio pra você, mas preciso, primeiramente, que você me envie 200 moedas pelo correio. Você precisa confiar em mim. Você e eu seremos beneficiados por essa oportunidade, que não tem risco e não é falsidade. O que você me diz, amigo, o amigo dos seus amigos, Scamiandre. Ok, caras, a gente pode enviar coisas para ele aqui pelo correio. Olha só, 200 moedas. Tá, daqui a pouco a gente lida com o Scamiandre. E é bom a gente enviar, né? Na primeira vez eu fiquei mó com dúvida, porque o cara chega assim meio que do nada... Opa, opa, opa. O que é isso aqui? Mais uma caçamba. O cara chega assim meio que do nada pedindo dinheiro e tudo mais. Mó suspeito, né? E a gente não é trouxa. De qualquer forma, vamos ver aí, ó. A gente tem que conversar com ele pra tentar provar. Não dá pra me deixar em paz. Se bem que até dá, né, Guizbo? Opa, mais um boeiro. Nada, tem que passar pro lado de lá pra poder abrir esse boeiro. Tem que provar que ele é vilão, cara. Estamos de volta ao dia. Vamos conversar com essa menininha, porque temos mais caixas. Eu adoro os jovens titãs. Eu também, cara. Estive procurando uma ravena por todo lado. Você pode me ajudar, senhor? Novinho na caixa, por favor. Esqueça os picolés. Tudo que faria por esse boneco. Ótimo, caras. Então a gente tem que comprar uma ravena, e a gente tem que comprar uma abelha, e a gente tem que comprar um Seymour. Eu acho que a gente tem dinheiro pra tentar fazer essas três quests. Então vamos para as lojas, caçar uma ravena, uma abelha e um Seymour. Acho que a gente vai conseguir pelo menos uma ravena e uma abelha aqui na Bizarro Comics. Será? A Bizarro Comics geralmente costuma ser a loja mais legal de todas. Então, Estelar, a gente não quer abelha numerosa. Aí, ó. Tem uma abelha aqui. 375. O olho da cara, cara. Tá pedindo um rim pra poder comprar essa aqui. E a gente precisa também, além da abelha, precisamos de uma ravena. Ravena acho que a gente não vai achar aqui não, hein? Olha só. Ok, então. E aí o outro, a gente tem que dar uma olhadinha em qual que é, porque eu já esqueci. Mas vamos comprar a abelha aqui. Pronto. Aí, ó. Entregar na missão. Show de bola. Completamos aí a missão de comprar uma abelha. Vamos em uma próxima loja, porque hoje a gente tá andando na rua e pechinchando, pra ver se você encontra o que a gente está atrás. Esse aqui tem mais uma missão. Olha quem está aqui, cara. Jaina, é você? Ela suspirou. Oi, Jaina. Qual é o problema? Olá, Robin. É meu irmão gêmeo, Zan. Você se lembra do Zan? Ah, não. Não me sou familiar, não. Sério? Tipo, ele usa uma roupa igual a minha. Precisamos um do outro pra usar nossos poderes. Consegue lembrar? Ah, sim. É ele que tem o poder totalmente inútil de virar água. Ele vira coisas derivadas da água, cara. E ela vira animais. Aí os dois se juntam. Aí ela geralmente forma de uma águia. Ela pega o balde e bota o Zan na água. Ele é lamentável. Não sei se eu diria isso dessa forma, mas certo, sei quem é ele. Estávamos planejando a festa de aniversário de um colega pra próxima semana. Um evento bem legal. E agora eu não consigo encontrá-lo. Hum, vamos ver o que eu posso fazer. A gente tem que encontrar o Zan no balde para a Jaina, porque ela está muito preocupada com o seu irmão. Às vezes ele se transformou em água e entrou pela descarga. Se deu descarga na vida, cara. Conseguimos a oitava caçamba de lixo, então fechamos a quest do Ciborgue. Temos prêmios disponíveis, mas eu quero pegar todos de uma vez. Vamos na loja do Toyman ver se a gente acha o Seymour e se a gente acha Raveninha, para a gente poder fechar essas três quests, ó. Pernocas, George Washington, Robin, Robin dos anos 80. Olha só, velho. Um monte de boneco, mas não achamos Ravena. Ravena é mó rara, cara. Depois que passa assim, aí depois tem a lojinha só de Ravena e coisas bizarras. Mas do começo, assim, é até difícil. Achar o Mutano dos anos 80 está ali também. Ok, não tem nem o Seymour, nem nada do que a gente está procurando. Próxima loja. Ah, o Robin de cabeça para baixo aqui. Eu falei, ué, que boneco raro é esse? Mas é apenas ele de cabeça para baixo. Próxima loja. Vamos nessa aqui, ó. Cords Wilds, 24 horas funcionando. Uma loja grande e que promete agora ter estes bonecos para nós. Ó, Dottoluz. Aê, moleque. Seymour está aqui. Vamos ver se a gente acha uma Ravena perdida. Cabeça de Ciborgue. Não, 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 Dottoluz, Dottoluz, Dottoluz. Agora tem Dottoluz para mais de meta, né? Olha lá, Billy numeroso. Billy numeroso, ninguém quer, né? Todo mundo tem à venda um Billy numeroso. Não temos, então, a Aveninha lamentável, caras. É isso aí, então. Vamos ao caixa e completar a missão do Seymour. Pronto, tá completo. Hoje a gente está só fazendo missão, né, velho? Vamos por uma batalha assim, é só para dar aquela descontraída com esse cara de um tupete esquisito aqui. Vamos derrotá-lo para tirar esse sorriso da cara dele, porque se tem uma coisa que eu não suporto é sorriso na cara dos mestres aspirantes ou dos aspirantes a mestres e bonecos, porque eu serei o aspirante master a mestre e boneca. Olha lá, o cara é level 3, fica sorrindo na esquina querendo batalhar. A gente tem nosso time aqui. Vou nem botar a Redex, cara. Vamos botar esse aqui, que é o nosso time principal no momento. Um time bem aleatório, mas que é porradeiro pra caramba, causa bastante dano. E vamos dizimar completamente esse Seymour. Até o Seymour está com cara de feliz, olha lá. Ah, não, agora ele está com cara de preocupado. Ele falou, o quê? Meu mestre vai me fazer enfrentar esses caras poderosíssimos. Opa, 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 mais um Tofu aqui, o que é importante, porque a gente precisa de usar mais um Tofu pra poder completar a quest do Tony Tofu, velho. Então, 11 de dano, já era! Que ritmo, o cara desintegrou, que lindo. Olha a cara de sorriso de Ravenna. Maravilha, caras. E falando em Ravenna, a gente teve hoje, LEGO de Mention, jogando com os jovens titãs lá no mundo do LEGO Jurassic World. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Se não viram, procura aí no canal, caras. Eu recomendo fortemente que façam isso, porque é super divertido. Upamos a Ravenna para o level 7. Peguei aqui um pouquinho de life pra ela, pra ela poder aguentar mais porrada. E vida que segue. A cara de tristeza do cara. É isso aí, caras. Agora podemos tentar encontrar mais uma loja e agora sim, achar a Ravenna. Aqui, ó. Essa loja aqui, Zintos, que está vindo em breve. É a loja que vende bonecos mágicos, inclusive Raveni. Então tá, né? A gente provavelmente não vai encontrar uma Ravenna nesse momento. Vamos coletar a nossa recompensa pelo Seymour. Obrigado, agora posso ficar viajando nesses olhos grandes e lindos. Ah, isso é pra você. Ok. Conseguimos! 100 de dinheiro. Nossa senhora. E uma silk, caras. Maravilha. Dá um beijinho na sua silk. Ah, que delícia. Uma silk pra gente colocar no nosso PC. Porque as silks não são lá monstros muito confiáveis de se usar no time principal. Elas são fortinhas, mas ao mesmo tempo elas são meio estranhas, caras. Vamos pegar a da abelha aqui agora. Olá, adoro. Obrigado, Robin. Ótimo. Conseguimos aqui também 300. Ah, negócio. Vou ficar bonito agora. 350 de grana solta e um chip pontudo. Sempre que seu boneco sofrer qualquer dano, o adversário também sofre um dano. Podemos colocar na Ravenna agora de uma vez, né? Ó, 8 caçambas de lixo. Ciborgão também completado. Ah, sim. Isso é o que eu chamo de entulho. Super bacana. Valeu, brother. Agora eu tenho que trabalhar um bocado. Manda um e-mail pra você quando estiver pronto. Show de bola. Então a gente conseguiu também 400 de grana solta e zero bonecos. Maravilha. Então temos que achar câmeras de segurança agora e dar de comer a Silk na torre. Tá certo. E usar mais um tofu e 200 moedas pelo correio. É bom que a gente vai na torre e envia pelo correio e dá a comida pra Silk lá. Porque afinal de contas, acho que a Estelar que saiu e esqueceu de alimentar a Silk, né? Ela deve estar passando fome. Isso é muito perigoso. Corredor dos Titãs. Cá estamos. E aqui no canal a gente já fez a torre dos Titãs em Lego Roads. E no Minecraft, eu não sei se vocês viram. Aqui, ó. A torre dos... A torre. A parada dos correios. 200, quanto parece, caminhando pelos correios. E a gente fica aí pensando o que tá rolando. E a torre tá aqui, caras. Então vamos entrar nela para ver se a gente consegue alimentar Silk e Silkuda. Pra ver como é que ela tá aqui, né, caras? Interessante. Não é aqui a quest alimentar a Silk. Então procuremos. Ó, vamos lá. Coletar aqui a dos caminhadas e conseguimos 5 de dinheiro. A gente dá 200 e recebe 5. Está me parecendo algo bizarro, mas tá tudo bem. Enquanto eles são o Super Gêmeo e acharam um novo torneio aqui pra gente. Depois a gente vê essa da Silk aqui. Porque... Eu não sei se a gente tem que pegar um level 5 como a Silk. Não sei o que tá acontecendo, mas em breve a gente já vai descobrir. Tá, caras? Vocês estão sentindo isso, caras? Esse cheiro é cheiro de promoção. E olha só, estamos no caminho certo agora. Recado para todos os compradores. 50% de desconto em todos os bonecos na loja de tecnologia. Que a gente já tá coladinho, cara. Na gameplay passada a gente perdeu as promoções. Mas nessa a gente tá espertão pra poder pegar todas elas lindas e claramente. 50% de desconto, então vamos comprar aí, ó. Doutor Luz, vamos comprar Ciborgue, vamos lavar a égua, caras. E vamos fazer a alegria de todos nós. Cabeça de Ciborgue eu acho que a gente tem, né? Então nesses momentos a gente completa a nossa coleção na medida do possível. Nada de diferente, né? O cara dá 50% de desconto, mas só vende tranqueira. Olha que lamentável. Gizmo a gente já tem. Simo a gente já tem. Ciborgue a gente ia acabar de comprar. Ok, cabeça de Ciborgue eu acho que a gente tem também. Só tem esses três. É por isso que o cara tá com 50% de desconto. Quer fazer queima de estoque pra poder comprar mais estoque. Então compremos os dois aqui. Ciborgue eu acho que a gente tinha o Doutor Luz. Não sei. Acho que a gente moscou aqui, vamos ver. Ó, Doutor Luz já tinha. Moscamos e compramos um Doutor Luz extra aí. Tudo bem, ele serve de alimento, não tem problema não. Temos mais uma missão aqui, velho. Ó, comecemos com o Ravena. Pronto, tenho novos bonecos. Vamos lá. Parece que tem alguém que mergulhou de cabeça nessa história de bonecos. Isso não importa, vamos logo pra luta. Estou mais do que pronta. Ha, o que aconteceu com quem dizia que eu levava esses brinquedos idiotas a sério demais, hein? Vou matar você em poucos segundos. Ah, isso seria errado da minha parte. Então vou simplesmente acabar com você em uma batalha de bonecos. Vamos lá. A voz da Ravena, ela com os olhos sinistros. Lute com a Ravena, a gente vai ganhar 400 de grana se a gente enfrentá-la. Vamos ver qual que é a da Ravena. E se ela é poderosa o suficiente para nos derrotar, ou se a gente até... Ó, level 8 e level 8. Ela é um desafio, um tanto quanto intenso aí, velho. Deixa o Redex ali um pouquinho e vamos usar a abelha, porque essa é uma batalha que vai requerer tudo de nós. Beleza? Consentação máxima. Todo mundo aí torcendo. Eu quero que você coloque nos comentários nesse momento, hashtag Hagazo, se você acha que a gente vai vencer. Hashtag Ravena, se você tá apostando em Ravena. É isso aí, velhos. Lá vai, ó. 9 de dano. Ela também tem 30 de life. Então, ó, já até tocou com o bala e a parada. Já tomou 9 de dano para ficar esperta. As duas estão subservindo que eu quero... Maravilha, ó. Vamos deixar passar um pouquinho só para ver o que acontece. Ela tá com a barra cheia, cara. Tofu! Oiêê! Ai, ai, ai. Coitão louco que bugou tudo, caras. Ela causou dano na gente. Vamos lá, Gizmão. Lá vai. Nossa Ravena foi manida. E agora, ó, rapaz, rapaz, ó. Vamos usar aqui o último Tofu para a quest do Tony Tofu. Ela tá consertando o seu ataque, mas vai tomar míssil na cara. Não vai ter como completar o seu hit. Oh! E causamos 11 de dano nos adversários, velho. Maravilha. Então, ó lá, 20 de life. Ih, caramba! 6 de pernas. Meu Deus! Vamos lá, míssil nela para arrancar aquele 15. Delicioso. Só tem mais 2 de life. Ficou, tu bugou o negócio todo, gente. Calma! Ah! Mais 6 de life. Quando ela bater, ela vai arrancar 9 milhões, 428... Ai! 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 E ainda... Ainda deu crítico. Dois críticos. Coitado do Guilu. Tomou 55 chutes bizarros na cara. Vai lá, abelha. Termina pra gente. Oh! Mais uma vitória para quem apostou no time a casa. Concluímos aí o lute com o Ravena e concluímos também, ó. Alguns personagens subindo de nível. E a gente concluiu a quest do Tony Tofu. Falando assim, ó. Tony Tofu junto comigo. Com o sotaque. Tony Tofu. Vamos lá, caras. Mais um de poder para a abelha. Billy numeroso ganhou o seu level 3. Que maravilha. Quem diria que ele ia demorar tanto pra upar. Mas tudo bem. Preciso de mais bonecos. Ah! Vamos coletar aqui a missão do Tony Tofu. Ótimo. Ele é... Uau! Você realmente ama Tofu. É... Pode ser. É ok. Toda minha vida foi uma grande mentira. Acho que você ganhou isto aqui. Ok, Tony Tofu. Você conseguiu 400 de grana solta. É uma silky versão old school. Outra pra gente guardar no nosso PC. Porque, como eu disse, as silks não são lá essas coisas. A gente já fez um vídeo comparando o poder da silks e vimos que... E você conseguiu... Ah, tá. As silky versão old school já tava bolado. E vamos aqui, ó. Lute com Ravenna. Coletar essa quest. Ha! Eu não consigo parar. Eu não quero parar. Tudo bem. Isso quer dizer que eu preciso de ainda mais bonecos. Só mais alguns. E aí eu vou destruir você. E todo o planeta. 400 de grana solta para a gente também, velho. Show de bola. E a gente encerra este vídeo por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de deixar aquele joia pra gente bater a meta. E de assistir outros vídeos do canal. No segundo canal, por exemplo, teve um vídeo onde a gente fez o react do trailer do filme dos jovens titãs em ação que vai lançar este ano. Já viu? Clica aí nesse negócio amarelo ou então no negócio que tá aparecendo aqui. Valeu e tchau.